Lá no festival Lá no festival Que julgam musicas Lá no festival Lá no festival Lá no festival Que julgam musicas O Bedeu levou o samba Que falava da esperança de alguém E a mulher do padeiro lá na padaria A senhora padeira disse Que bonito o samba E a mulher do engenheiro que constrói A senhora engenheira disse Que bonito o samba E a mulher do músico A mulher do músico A música A música Alta sensibilidade Alta sensibilidade Espirituosidade Só que deram Alta sensibilidade Espirituosidade Alta sensibilidade Espirituosidade Só que deram zero pro Bedeu Só que deram zero... whatever Então... Só que deram zero pro V, deu Não entra nessa, negão